Música 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 Fala, meu senhor é beleza! Bom, bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso sexto bloco da série de Minecraft O Filme, sim. Bom, galera, hoje nem era pra ter episódio de Minecraft O Filme, mas aconteceu uma coisa aí na série, galera, que vocês, mano, vocês devem estar cientes já, né? Mano, eu nem sabia, eu acordei com a galera me flodando aí no Twitter, mano, no Instagram, no Snapchat, me flodaram pra caramba. O que aconteceu aqui na série, galera? Bom, parece que explodiram a casa do Rezende, tá ligado? Parece que explodiram a casa dele e eu tô aqui perto da casa dele, onde que tá a casa dele? Cadê a casinha dele? Ali, ali, tô sem Optifine, ixi, tô sem Optifine. Mas ok, me falaram que foi, não lembro, foi o caso e o pó que destruíram. Eu não sei o que aconteceu, mas caraca, velho, caraca. Vamos ali ver a casa dele, o que aconteceu, se foi muito grande o estrago, né? Eu não sei, galera, de que time que eu vou ficar, beleza? Tipo assim, se eles vão brigar, porque eu vi que ele tá querendo guerra, entendeu? E uma guerra você precisa de aliados, entendeu? Então eu não sei com quem que eu vou ficar, em qual time eu vou ficar, se eu vou ficar com o Caso, se eu vou ficar com o Rezende. Comentem aí embaixo, galera, qual time vocês querem que eu fique, beleza? Comentem aí, hashtag time Caso ou hashtag time Rezende. Daí eu vou ver quem, galera, mais quer que eu fique, eu vou ficar, ok? E também, galera, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like favorito aí embaixo, se vocês querem mais episódios de Minecraft ou filme, beleza? Então se você quer amanhã outra coisa de Minecraft ou filme, já deixa o dedão do like aí embaixo, galera. Se você chegar a 7 mil likes, a gente volta amanhã com outro vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos lá ver aqui a casinha. Nossa. Nossa, é o que, mano? É o que, velho? Meu Deus. A namorada do Rezende está aqui, velho. Eu vou empurrar ela aqui no cantinho e vou deixar ela presa aqui pra ela não escapar do Rezende, calma. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Vou deixar ela aqui trancadinha. Avizem ele que eu deixei ela trancadinha aqui pra ela não escapar, tá? Mas, caraca, velho. Foi tudo destruído, velho. Meu Deus. Galera, o que aconteceu aqui, velho? Foi com o TNT? Foi com o quê que eles destruíram isso daqui? Pelo amor de Deus, mano. Caraca, velho. Mano, ali é a casa do Rítulo, se eu não me engano. Caraca, moleque. Olha essa casa destruída, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, galera, velho. Eu não... Mano, eu estou sem palavras, juro. Oi, tudo bem com você? Caraca, eu vou deixar uma plaquinha aqui pro Rezende, velho. Vou deixar uma plaquinha aqui pra ele. Se ele quiser falar comigo, ó, aqui, ó. Deixar uma crafting table. Pelo menos uma crafting table você tem, Zane, ó. Pense pelo lado bom. Pelo menos uma crafting table você tem agora de novo. Aqui, ó. Rezende. Quero conversar com você. Soube o que houve. O que aconteceu. Você quer... E aqui, aqui, aqui... Fale comigo. Pelas placas. Ok. Vou deixar aí, galera, essas plaquinhas aí. Vamos ver o que ele vai achar, velho. O que ele vai falar aí, beleza? Eu não sei, mano. Eu queria conversar com o Carlos também. Pra ver o que aconteceu, tá ligado? Sempre, tipo, em uma briga, assim, galera. Tem os dois lados da história, tá ligado? Então, mano, tem que sempre ouvir os dois lados da história, entendeu? Ele tá dando uma largada. Porque eu ia precisar de uma bosta hoje. Eu ia precisar de um cocô. Bom, eu precisava pegar um pouco mais de madeira, cara. Meu, eu tô sem nada, tá ligado? Tô sem nada. E eu quero começar a fazer a minha casa voadora, como eu falei pra vocês. Mano. 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 Sai fora, formiga. E eu quero começar a fazer a minha casa, como eu tinha falado pra vocês, galera. Quero começar a fazer a minha casa, que ela vai ser meio que aérea. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui de madeira. Pra deixar já nos esquemas pra gente fazer a nossa casinha aqui, né? Que, velho, vai ser muito louco. Eu vou fazer por aqui perto mesmo. Aqui perto onde tá o Pedro. Onde tá todo mundo. Porque eu quero ficar perto da galera aí. A galera tá tudo junto aí. Eu vou ficar pertinho deles também. Vamos ver, né? Espero que não explodam a minha casa, né? Eu espero que não arrebentem com a minha casa. Porque senão eu vou ficar bem triste, cara. Mano, tem uns cupinhos aqui. Caraca. Aqui, calma. Vou pegar um pouquinho de madeira. Madeira, madeira, madeira. Calma, 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 calma. Vamos pegar aqui. Beleza, já temos quantos? Nós temos 20. Vamos pegar um pé aqui, eu acho. Acho que eu vou pegar um pé aqui de madeira, não sei. Pessoal, hoje já tivemos 3 vídeos no canal. Na verdade, já tivemos 2. E vamos ter um quarto hoje à noite. Aí, beijão, um quarto não. Vamos ter uma cozinha. Ai, mano, que tosse. Sai fora, bomba de formiga chata do caramba. Caraca, vamos subir aqui. Beleza. Beleza, beleza. Ai, acho que eu não tô pegando essas daqui. Que beleza. Boa, 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 boa. Boa, boa. Calma. Aqui. Vamos pegar um pouquinho de madeira. E, meu, no próximo episódio, galera, eu vou voltar já com a minha casa toda feita aí pra vocês, ok? Que vai ser um negócio muito lindo, cara. Vai ser um negócio muito da hora, juro, velho. Caraca. Juro, eu quero fazer uma casa, tipo, ali assim, tá ligado? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, vou fazer aqui, beleza. Aqui vai ser o lugar onde eu vou fazer a minha casa. Decidido. Decidido. Aqui. Vamos subir ali agora, lá em cima. Fazer assim, assim. Aqui. 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 Sai, terra. Sai, 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 sai. Aê, beleza, chegamos. Sai fora, pavão. Sai fora, pavão. Aqui não tem lugar pra você, não, pavão. Sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Aqui também não tem espaço pra você, não. Sai fora, filhona. Bom, vamos começar a fazer a plataforma aqui. Que ela vai ser no ar. Vai ser um negócio no ar. Vai ser um negócio lindo aqui. Vamos começar a fazer um quadrado aqui, mano. Não sei quantos por quantos. Mas vamos fazer um quadrado aqui, que vai ser um negócio legal. Vai ser um negócio bacana de se ver, mano. Vai ser uma casa meio que no ar. Vai ficar muito louco, eu acho, vai. Vai ficar muito louco que eu tô achando, mano. Na moral. Ixi, fiz um negócio errado aqui. Esta, eta, eta, eta. Vamos pôr aqui do ladinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, beleza. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ok. Beleza. Eu já vou deixar pronta aqui, galera. Pra gente fazer a nossa casinha, então, velho. Que no próximo episódio eu vim aqui e vou começar a fazer ela, beleza? Ela vai ficar, mano. Vai ficar muito louca, mano. Sério. Aguardem que ela vai ficar muito louca. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Será que eu consigo pôr naquela água? Não. Não, não consigo. Mano, eu tô até agora de cara com esse negócio da casa do Rezende, velho. Meu Deus do céu, velho. Aonde que ele tá morando agora? Ela tem outra casa. Nossa, tem um sapo. Nossa, tem um sapão aqui. Caraca, velho. Nossa, que bad na moral, velho. Caraca, mano. Que tenso, mano. Que deve ser, mano. Caraca. E eu acho que vai explodir uma guerra mesmo, hein, galera. Falar pra vocês que eu acho que o jeito que o Rezende é. Pelo tanto de tempo que eu conheço ele, velho, provavelmente, velho, vai estourar uma guerrinha aí, hein. Falar pra vocês, hein. Sem não, hein. Rezende não tá bem bravo. Falar pra vocês, hein. Aqui. Ele odeia, velho. Nossa, ele odeia esses negócios. Tem certeza que ele vai ficar... Ele deve ter ficado muito chateado. Muito bravo também, mano. Nossa. Tinha que ter casa aqui, velho. Não sei. Pelo menos ela tá novinha, né. Pelo menos ela tá novinha. Não sei de quem é essa casa aqui, não, mas... Bonita. Bonita. Uma casa aconchegante. Ó, uma coisa bonitinha. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Arrumadinha. Arrumadinha. Eu queria saber onde que o Luiz tá morando aqui no Rezende, velho. Na moral. Mas eu não sei. Chateado. Opa. Ali é de alguém. Ali é de alguém. Calma. Calma. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Calma, 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 calma. Vamos subir aqui e ver de quem que é essa casinha aqui em cima. De quem que é essa casinha casinha mardita aqui? De quem que é essa mardita aqui? De quem que é essa mardita? De quem que é essa mardita casinha aqui? De quem que é? Ah, isso daqui tem cara de Luiz. Isso daqui tem cara de Luiz. Isso daqui é do Ítalo? Isso daqui é do Ítalo? Não parece do Ítalo, mano Parece do Luiz Mas ok, né Mas galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Comenta aí embaixo qual tipo vocês querem que eu fico Que eu vou ficar daí, ok Então é isso aí, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Já sabem, deixem aqui o like Por aí embaixo que é super importante pro vídeo E para o canal, hoje vamos ter mais Três vídeos, né, galera Tivemos dois aí, esse daqui é o terceiro Vamos ter mais um às oito e meia, então fiquem ligados aí no canal Ok, e é isso aí Beleza, galera, então fiquem ligados aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, então me sigam lá também Que é super importante E é nóis, galera, beleza? Então é isso aí Um beijo para vocês, um abraço E tamo junto, galerinha